Música Fala rapaziada, Murilo Show na área, boa noite, boa noite não, boa tarde Paldino Eu Murilo Show, Paldino ao meu lado, vamos dar início a segunda, segunda fase não, é a segunda edição Segunda edição da Copa Forfã 2.0 no ano de 2017, diretamente dos estúdios da Show Produções Vamos dar início a mais uma tarde sensacional desse campeonato, show de bola Meu amigo Paldino, o que esperar? Copa Forfã vale quase tudo É, esperar que seja realmente o Forfã que a gente fala, né? Tentar fugir um pouco dos mapas que nós estamos acostumados a ver, Viúva, Sub, Ankara, sair um pouco desse mundo Ir pros outros mapas, ver a galera puxando as armas que podem, tudo ali, tendo a liberdade, vamos colocar assim Porque esse é o bacana do Forfã, é você ter a liberdade que o competitivo acaba não te dando Mas ao mesmo tempo que você tem essa liberdade, sentir o clima de competição, afinal tem premiação importante nisso aí Você poder competir, tem premiação em dinheiro, rola grana Você poder competir, jogar modo Forfã, poder usar VIP A VIP puxa tudo Pô, usar aquela rosita que eu sei que você tem guardada no teu inventário Que você é doido pra usar, usar aquela sakurazinha bolada Há galera muitos falando sobre jogo de futebol, o pessoal tá assistindo O pessoal falando sobre código Eu sempre falo pra galera, calma galera do código, calma, respira Vamos ver jogo, depois pense em código Bom, primeira semifinal teremos Tim Pou vs Tim Larié Já viu que é treta É, você já pega aqui pelo menos um tem um nome de impacto O outro lembra a rainha dos baixinhos Vamos ver se realmente é uma rainha, ou é um rei, não sei Ao certo os jogadores, mas se busca o lugar ou o trono Tenta pegar ali o seu lugar no trono Tentar realmente de fato se tornar campeã Mas tem o Tim Pou, né filho? Pois é, qual é a senha, Paldino? Você que sabe Paldino vai botar a senha aqui pra gente poder entrar na sala Todos os jogadores já estão a princípio na sala Vou pedir, se ajeita aí Vou falar pra esse... Se ajeita Se ajeita aí Pedindo pros jogadores se ajeitarem Pessoal ali, hashtag Tim Pou Tá subindo ali, lembrando galera Tem um tempinho de delay bacana Ó, o Jake tá pedindo aqui, qual é, Paldino? Meu cachorro pediu um salve Meu cachorro pediu um salve é complicado, hein O cachorro dele é o fim Pô, se é o fim... Não faça piada com o fim, pelo amor de Deus Não faça isso É que você não entendeu Ele é o Jake, o cachorro é o fim Mudou do personagem de desenho Quem mandou foi o GD A aventura vai começar Quem mandou foi o GD Bom, rapaziada Só pra falar Que isso, jogadores já estão dando gol É isso mesmo, produção? Já, filho? Não quero ir É isso mesmo Não, o primeiro mapa que é de rir É pra rir Eu não conheço Vai ser diferente pra mim Eu acho que eu joguei uma vez só, cara Vai ser diferente pra mim Aqui na posição Cara, bom, galera Mapa escolhido Isso vai dar muita babylite, cara Pode O mapa Pode Bom, mapa escolhido pela molecada aqui Da equipe da Team Paul Foi o mapa estação, velho Mapa escolhido pela equipe da Team Laria Vai ser viúva E mapa de sempate é mapa aleatório Vamos começar então com O primeiro mapa Eu nem vi quem tava de cabeça Eita, não vamos Ou vamos Nem sei se fechou ou não fechou O pessoal tá falando Gordox Tá maluco? Que Gordox, gente Murilo Show Pau de No Mas eu acho que nem se juntar nós dois Gordinho, sexo, tudo bem A gente até acredita Mas Gordox é brinca Foi normal, Jô Não, mas eu não sei quem tá de cada lado Eu quero saber quem tá de cada lado Então, teoricamente é pro Team Paul começar de GR E o Hilarie começar atacando Pelo menos a princípio foi essa Teoricamente As informações que a gente tinha Calma aí, galera, que tá leve Vocês devem estar ouvindo o barulho de som do jogo Ou não Que realmente tá Pau de Dino Nego faz as brincadeirinhas no chat normal É isso mesmo, olha lá Team Paul defendendo Hilarie atacando E já tem Irmirações ali, Murilo Ih, não Meu Deus, eu esqueci desse detalhe Olha, calma aí, galera Rapidinho Team Paul defendendo Eu botei certo É isso, agora tá certo Só tem um problema Como sair dessa câmera agora Sem apertar o botão? Você vai ter que apertar F2 do teu jeito Tá Rapidinho, galera Eu tenho que apertar F2 Você vai ter que fazer a troca normal Tá F2 e F4 Vambora Assim, ó Foi assustador Mas não Já vou voltar Acabou o primeiro round Agora sim Acabou o primeiro round? Tá, galera Rapidinho Ficou muito enrolado isso Vamos botar no jogo, então Vou ter que voltar mesmo Sério Vai ter que deixar Aperta F2 F2 e barra de espaço Não, mas o problema é que eu tenho que voltar lá, cara Isso é muito ruim Olha só Eu vou ter que apertar F2 e vai apertar F4 de novo Olha lá Aí sai Aí sai Meu Deus, calma aí, cara Gente, rapidinho Vamos, vamos Eu não consigo, cara Vai ser um problema Isso vai ser um problema Olha a própria câmera Eu vou ter que pegar F2 e vai sair de lá de novo Só um minuto, rapaziada Eu vou botar na câmera aqui pra voltar Ajeitar um detalhe Porque senão vai dar muita bem Eu falei Não vou botar shit, cara Não vou botar shit Pra quem não sabe É bom, rapaziada Entendeu Um pouco mais simples O que tá acontecendo O que acontece Quando você tem um programa de troca de imagens Que no nosso caso Um programa que acaba trocando a câmera O atalho da troca de câmera É o mesmo atalho do jogo Pra que você fique Na visão de primeira pessoa Aí acaba trocando Entra num jogo Mas troca de imagem Pra vocês A gente já arrumou aqui Já deixou tudo ajeitado Pra que agora sim Tudo certo Mas No certo ou no errado 2x0 pro Team Xuxa 2x0 pro Team Larié A trocação já começa a franca Vamos ver mais um por ali Olha o Dornelas abrindo Double kill de equipe E tá tudo E garante 3x0 Para o Team Larié E você vê as VIPs sendo puxadas Paldino 3x0 pro Team Larié Deu uma pequena treta aqui Mas a gente conseguiu resolver Mapa diferenciado Lembrando que esse mapa de escolha É da Team Paul É, tá aí A Team Paul vai tomando Paul, né Vai Paul, Paul Tentei 3x0 pra equipe Ali da Larié Que vai tentando ali pelo trem Vendo se consegue pegar A galera que tá no protesto E você vê o Dornelas A lenda A lenda Dornelas Olha vocês por ali Vai tentando levar mais um Já tomou uma ralpha da boa Olha o THzão levando o primeiro Kratzão levando o segundo Já teve o GD conseguindo diminuir a vantagem Mais um caiu por ali Foi o Jake Kratzão garantiu o Double Mas o GD vai fazendo ali Olha a Raja Agora Sunset conseguiu levar o Kratzão Lucas consegue levar o Sunset GD Ele levou dois Será que ele manda Um 4K bonito ainda Tem o Lucas e o KNGzão vivos Ele vem descendo A Raja Sem fazer barulho Lembrando que o mapa é de escolha Da equipe da Team Paul Foi treta a galera Agora por causa do pequeno delay A galera está falando um pouquinho Ali no chat É normal a galera Da Aquela Brincadeirinha Aquela Normal Acontece aquele famoso Como diria nosso amigo Faustão Errou Errou Pequeno Beyblade aqui Na mão culpa nossa pessoal Culpa minha principalmente O erro foi meu Peço desculpas Erro do tio Murilo Show Se vocês puderem entender Beleza Se não puderem entender Peço desculpa E o Lucas Que bala do Lucas Mas também essa arminha É o Capiroto Essa arminha é o Capiroto Essa arminha pelo menos Quando aparece em partidas Anqueadas ao lado da M14 Costuma causar um certo desconforto Para os fãs de WGL Mas aqui não tem essa For toda ali tudo Vamos ver o GD aí Com a Raja O GD já entrando Seguíssimo Dornelas Ele que é o destaque Da sua equipe Deu momento Já levou o primeiro Já arrancou a cabeça Do Cajinho Mas já foi Tomou uma peitada violenta O Dark levou dois Mas já foi Levou vida de nação Olha o QA já levando o Dark Olha o TH Levou mais dois Sobrando apenas um É apenas o Jake Ele somente Ele vivo Foi pego de lado Pelo TH TH fez uma limpa Bonita ali Mas quem levou Todo Nossa Foi o TH Que levou Levou 3 ou 4 Levou 3 Se não tiver errado E vai encostando Um 3 a 0 Que a equipe Estava ganhando Da Team Paul Já começa a ver a Paul Encostar Obrigado aos 1289 Colheram o GD Já levou mais um O GD Tá trocando Lá na parte da frente Deu aquela recuada A bala vai voando A rajada comendo Sobrando a ligeira Ele levou dois Olha o Kiwi Conseguiu levar o Lucas Sobrando apenas ele KNGzão Ele tá sozinho A trena foi plantada Olha a rajada Ele consegue levar o primeiro Vai tentando pré-fara Mas foi eliminado Pelo Dornelas A equipe da Team Hilarie Garante 4 a 2 Na equipe da Team Paul Vantagem boa Vai abrindo vantagem O Dornelas vai tentando Aplicar a dor neles E vai voltando novamente A vantagem Dois rounds Então tá né Dornelas vai aplicando A dor neles Como diz o nosso Amigo Paldino Você vê a passagem Engraçado que o Dornelas Jogando no padrão Na casinha Personagem tudo bem Personagem diferenciado Mas na casinha E olha o TH Levando o primeiro Já levou o Sunset Sunset não conseguindo Fazer pescadas Olha o Kiwi Já fez ele nação Pra cima do KNGzão O mais legal É não saber Ele tá no trem Posicionamento Nesse mapa Eu não sei Então assim Mapa é estação Olha a bala Que o Dornelas Deu pra cima do primeiro Foi rastando Mira Ainda metralhou O corpo Falecido Tem a garção De vir na vantagem Olha o Dark Agora levando mais um Dornelas já foi eliminado Sobrando apenas GD e o Kiwi GD é o destaque Junto com o Dornelas Tá jogando demais Tá jogando demais Com a sua Karusha Ele vai passando Ali pro cantinho Se cumprir o Kiwi Tá na parte de dentro Olha a rajada Da Ciborgue Já foi eliminado Pelo Lucas GD tá sozinho Ele contra a 3 Ele já viu lá no final Vai rajando Ralfou um pouquinho E ainda não perdeu o HP Vai ralfando Mais um pouquinho Tem 2 só o Polarabiola Ainda tem um ralfado E um com um pouquinho Mais de HP Ele não viu passando Lá no final Ainda tinha atrás Da Pidacho Os dois resolveram Dar a cara Agora são 2 ralfados Contra um ralfado O THZ Deu a cara ali no cante Ele vai trocando Acabou sendo Eliminado Pelo THZ A equipe da Team Paul Abre o terceiro round 4 para a equipe da Team Lariê 3 para a Team Paul Vai encostando aí A equipe da Team Paul E o GD Que foi campeão Da primeira edição Ele que tem aí Vai ostentando A sua cara Rússia Vai mostrando aí Que quer ser O B Tentar o bicampeonato Ele quer ser bicampeão Ele vai pra cima Ele fica marotado Ele já abriu na esquerda Tem ali no duto Ele ainda não viu O KNG no duto A flash já entrando Eles vão tentar Dominar pra fazer o plant Ele ainda não viu Vai rajando no bomb Dark levou o primeiro Sunset e faz a piscada No segundo O GD pode tomar a corte Agora levou o Tegazão Olha rajada Comendo solta O GD levou mais um Mais um Cratizão Consegue levar a pistola Comendo solta O KNG já chega no bomb Fazendo suas eliminações Ele tá muito ralfado Ele contra a Dornelas Dornelas contra ele Ele tá com 4 de frag Enquanto o Dornelas Já levou 10 ali amigo Dornelas fez uma chacina Por ali Ele vem chegando Vai tentar capturar a C4 O KNGzão tá longe Ele já pegou a C4 Vai tentar baixar pelo bomb Ele pra fazer o plant Ele faz aquele face check Já vai fazendo o plant da trita Já marotou ali Sem pressa Sem estresse Sem desenrolo E sem kujarra Mas foi pegou De ladinho Ali pelo KNGzão Mesmo o KNGzão Tendo menos HP ali Conseguiu pegar de lado Acho que foi erro de posicionamento É Acabou ignorando Isso O seu adversário Vamos colocar assim Não queria saber Se tava meado ou não Já entrou no prefire Já foi querer garantir E deixa o round agora empatado No 4x4 Vai tentando entrar ali Pela casa de máquinas Pode ser colocado dessa maneira Passando ali perto Pela mina Vamos inventar nomes Não tem como E olha o Santos Pegando ali perto Do bico do avô Pobre TH1 já consegue Dar uma bala pra cima No Santos E ali perto do caído Olha o TH1 levando mais um Chegou perto ali Do posto do bilhete único Conseguiu eliminação GD Vai chegando perto Da entrada da SEA Já viu ali na direitinha Tá saindo alguém ali Da linha verde Tá saindo alguém ali Da linha verde Da linha verde Não sai nada de bom O GD tá sozinho Nesse 1x3 Ele vai trocando Vai rajando Consegui dar uma bala pra cima No primeiro Já viu o Lucas Pra ali Ele tá seguindo Ele vai tentando trocar Não tá fácil pra ele 39 de HP contra A2 TH1 vai ruxando Ele vai tentando Já está com 13 de freg O menino Ele vai captando ali No mínimo de pixel Já dá aquela Biribinha tabelada Biribinha não fez efeito Bracinho ali em ninguém Ele volta Vai olhar lá do outro lado Vai descendo Sentindo o paraíso Ele já olha na esquerda Já viu a máquina Legenda gerante Passou direto Vai passando agora Na entrada ali Vai chegando perto do Brás Ele já viu Que no trilho do Brás Essa coisa tá feia O trem caiu ali No trilho do Brás Essa daí deve ser Sentindo o Rio Grande da Serra Ele já chegou na casa de máquina Vai tentar desligar a movimentação ali Pra poder conseguir fazer o plant Ele já preparou o plant Será que ele vai tomar de lado de novo Os dois jogadores por ali Lucas Cravado Eles não sabem qual bomba foi plantado Agora eles já estão cientes Vão chegando GD Sozinho por ali Puxou a pistola Pode tomar de lado de novo Vai tentar arrastar a sua mira E vem pulando THzão Para fazer a eliminação Os jogadores já vão para fazer o defuse E garantem 5x4 Para a equipe da Team Paul Nesse primeiro lado Uma vantagem Certa forma Boa Garante a virada à frente De qualquer forma Ele tava perdendo por 3x0 Conseguiu se recuperar A equipe da Team Paul Foi mostrando que De estação Pelo menos no mapa metropolitano Tá entendendo muito bem Pelo menos conseguiu se recuperar Depois de ter se perdido Na hora do rush Agora é ver se Dentro realmente Do seu estilo de jogo Dentro do seu plano Consiga vencer O seu próprio mapa Se não Pode acabar se encontrando Em maus lençóis Eu já mandei um virigol Virigol Nossa, os jogadores já viraram Que isso Hilarilarie Oh, oh, oh O time é Hilarilarie Isso é muito bom, cara Isso é bonito de ver Você vê que é bonito de ver ali Os times já vão se ajeitando Vamos chamar o Nuvir agora Para dar início ao segundo lado O primeiro mapa ainda Lembrando que o mapa é estação Mapa estação É mapa de escolha Da equipe da Team Paul Então Pode pôr na tela Vamos para o jogo Vamos para o tiro Porrada And bomba O negócio que eu tô vendo aqui no chat Muita gente diz Meu Deus É uma estação Que mapa é esse Por que não colocou viúva Rapaziada O que acontece É uma Copa For Fun Vale tudo Por que diabos O cara tem que ser obrigado A escolher Os mapas do competitivo Tem mais opções Seja realmente O que a Copa diz o nome For Fun Pois é Para ser divertido E você vê a momentação Do Dark Olha o Dornellas Levando o primeiro O Dark vai tentando olhar De um lado para o outro Já tem mais um por ali Ele já encontrou Ele já encontrou O Dornellas fazendo o double Que o Dornellas está matando Mais do que doença Sexualmente transmissível Olha o Sunset Agora levando mais um Sobrando apenas o TH Ele vem ali no cantinho Vai tentar abrir pixel Já viu o Jake passando direto Já foi eliminado pelo GD Num perfect round A equipe da Team E Larry Garante 1 a 0 É, tá aí Garante 1 a 0 O Thagazão agora que puxou A famosa Desertigo gelatina E essa 9A Que parece um pirulito 9A E olha o KMG Tentando fazer a pescada Trabalhar com a sua Sniper VIP Belíssima Já viu no cantinho Ele mandou Viu? Ele mandou um positivo Para mim ali Você acertou É a minha arma Parabéns Já troca Volta em grande tiro O rapaz falou assim Eu moro em Rio Grande da Serra A gente pegou muito Cara, eu pego direto Você ainda pega Eu pego direto O 3U que vai ver O Rio Grande da Serra Mas na maioria das vezes Quando eu pego Está indo até Mauá só É, porque a gente está fazendo Transmissão Vocês sabem que a gente faz Transmissão na Max 5 E para chegar na Max 5 A gente pega Sentido Rio Grande da Serra Vindo do Braz Sim E... Ou ao contrário Agora até repetir Agora a gente se perde O importante é ter O mapa metropolitano Enquanto a Sniper A gente já pega o Caíge Sunset já pegou o primeiro A equipe da Team Larié Abriu uma vantagem boa Numérico agora Nesse 5x4 Está definindo bem Começou no 1x0 Abrindo vantagem No segundo round Olha Já está comendo o solto Olha o Kiwi Já pegando mais um Dark e diminui a vantagem Levando o Jake Mas o Kiwi já faz ele Na segunda o Dark Dornela já levou o Lucas THzão está sozinho Já viu um ali no canto E vai radindo Levou o primeiro Vai tentando garantir No dama Vai trocando Eliminado pelo Kiwi A equipe da Team Larié Abre 2x0 E no agregado Já passa a frente Num 6x5 Pauldino Passa a frente Muita gente aqui falando Tô vendo a galera Tão assim Nossa mano Pauldino está meio gordo Tá parecendo a baleia azul Então esse é o novo desafio Pauldino azul Enquanto o Sunset já garante a eliminação Rapidamente o JD já consegue O dama o kill por ali Já vai reduzindo o contingente O KNG está muito machucado Pode acabar sendo eliminado A qualquer momento E cai Num double kill do Jake Mostrando que agora sim É hora de aventura Nos trilhos E tá lá 3x0 Meu Deus Pauldino Meu Deus Pauldino Como diria meu amigo em inglês It's happening Acontece E olha a tentativa de pescada Do KNG Ele tá cravado Sem um jogador A equipe se mantém por ali Dornelas já leva o primeiro Lucas já consegue Dar uma bola pra cima Do Dornelas Olha o Dark tentando pegar de lado Já foi eliminado o Lucas Sunset faz a pescada Pra cima dele Sobrando apenas KNG e Dark Ainda deu tempo Do Kratizão Entrar Kratizão Vai ser um da base Ainda é um 3x4 A desvantagem não é tanta A desvantagem não é tanta Kratizão e KNG Vai tentando pegar por baixo ali O KNG Dark Preparou uma smoke ali No cantinho da esquerda KNGzão Já vem bala por cima O Jake já consegue A eliminação por cima do Dark Olha a rajada KNG já foi eliminado Sobrando apenas o Kratizão Vai dando bala pra tudo quanto é lado E foi eliminado pelo GB Ele ainda tinha conseguido levar o Jake Deixou o fim ali Solitário A equipe da Team Laria Garante o quarto round Mais um empata Mais dois É GG Pauldino É posso colocar aqui A companhia e Jake Que estão ali Todo mundo com quatro Jake e companhia Estão querendo declarar Decretar o fim Da equipe da Team Pauldino Pelo menos nesse mapa Vai conseguindo essa vantagem Precisa de dois rounds agora Pra fechar E ir pro seu mapa Apenas dependendo dela mesmo Enquanto isso já fala A eliminação Double Triple Kill Por parte do Jake E o seu amigo Fim GD GD já faz a eliminação Tornando apenas o Lucas Pode tentar o 4K O Drake Na verdade o Jake Eu falei Drake Acabei dando uma pequena Travadela 5 a 0 5 a 0 Para a game da Team Laria Precisa de apenas Mais um round Para garantir o GG E para o seu mapa Mapa Viúva Negra Na tranquilidade E agora Eu não sei se é Viúva Negra 2.0 ou 1.0 Porque eles podem escolher É boa pergunta Vou já confirmar isso Com a Organization Mas toma ali Bala de 9A Nossa o Lucas Já deu uma bala Na testa do Jake Ele de 9A E foi avançando Tem o Kiwi Lá na parte de baixo Dentando essa cravada Você vê o GD Passando ali pela direitinha O GD vai avançando Meu Deus Olha a arma do GD Meu Deus Meu Deus Ele vai tentar fazer ali Ele já viu lá no final Que bala do GD Ele é para cima do primeiro Ele vai no cliquinho Ele sabe que o dano é monstruoso Já vão entrar para cima dele Vai trocando Double kill do GD Triple kill do GD 4K do GD Ele vai tentar Ele vai tentar O Lucas está ralvado Ele foi eliminado pelo Lucas O Lucas agora garantiu Um triple kill Lucas faz ali Mas vai tentando O Lucas um 4K É highlight para um lado É highlight para o outro amigo Esse jogo está absurdamente disputado Kiwi garante a eliminação E sim Meus amigos A equipe da Tinha Larinha garante Fecha o primeiro round O primeiro round não O primeiro mapa Em 10x5 Paldino É consegue uma virada perfeita 6x0 Não deu chances Para que a equipe Da Team Paul Conseguisse Voltar Tentasse se reencontrar Realmente Mas de qualquer forma O GD ali depois Brincou Puxou uma arma Nada convencional Não puxou uma sub Não era o rifle Já puxou logo na metralhadora Para cima mesmo Garantindo ali Um 4K Quase um 5K De qualquer forma Vira a frente E agora é viúva 1.0 1.0 mesmo? Isso! Então beleza Os cara de VIP Pessoal Os cara de VIP Atirando no chão Feão É não Aí tudo bem Aí eu estou parado Eles estão atirando no chão Porque na realidade Que tinham baratas ali Você sabe que os trilhos ali Estão meio danificados É os trilhos estão ali Meio danificados A galera fica meio preocupada Em relação às baratas Então peço encarecidamente Para todos vocês Que tenham a tranquilidade De ver que as vezes acontece De ter baratas Ninguém gosta de barata Deixa eu só ver aqui Dá uma olhada na sala Para ver se os jogadores Já viraram Já vão começar outro mapa Quem vai começar de qual lado Porque é importante saber Quem vai começar de qual lado Isso realmente Deixa eu só ver aqui O GDS falando Bom querer A Timpo vai começar de BL Beleza E a equipe Já vou avisando Aos jogadores aqui Que podem dar gol Que pode dar gol Bom Todos na sala Quem vai começar Então a equipe Timpo ataca Timpo ataca Vai começar na defesa Se abrir uma vantagem boa É Já pode vir O pessoal que Eu estou tentando ver Mas eu ainda não peguei Dos jogadores da Forfã Ninguém Com a minha tática Qual a tática? A tática Catrovão É É verdade Até o momento Outras pessoas conhecem A tática Catrovão Até o momento Não tivemos ali Essa diferença Bom Veremos O pessoal botou ali Hashtag 2doantes Obrigado aí Tamo junto É nóis A gente também adora vocês Então Não pode pôr na tela Vamos para o jogo Vamos para o tiro Porrada Rembomba Você já vê ali A movimentação de saída Da base de Sunset Eita Tu viu como é que o jogo ficou agora? Nossa Calma aí Calma aí Por que o jogo está assim? Gente Não sei Deixa eu botar na câmera de volta aqui Não faço a mínima ideia Abre no preview Ele abre como se fosse É Mas de qualquer forma Por enquanto Vai para esse mapa da viúva Tentando fazer um Operar Quem sabe Um verdadeiro milagre A equipe Da Da Team Paul Peço perdão aí Para a rapaziada Que eu acabei espirrando Isso acontece Nas melhores famílias Keep aspecto Não é Ver se Está tudo normal Tudo ok Mas de qualquer forma Uma Tarefa difícil Para a equipe Da Team Paul E reverteu o placar Que a Hilarie Colocou para cima Podendo aí Quem sabe Colocar mais e mais Músicas da Xuxa Ó Já imaginou Vou nem falar Como é que é Que faz isso O Beyblade Então Essa A tela Tradicional Essa tradicional Tem que abrir Sniper e voltar Exato Bom Eu vou botar lá Provavelmente acabando Esse primeiro round Bota no Kilo E Aqui ó Pá Tem um Tem um Tem um outro jeito Também que costuma funcionar Qual outro jeito Você vai Fazer o seguinte Coloque Em vossa Em vossa câmera Traga para nós Calma aí Vou trazer para nós Vai Traga para nós Isso Trocou para nós Aí você vai apertar Sair da partida E entrar novamente Isso Só que não sabe o que acontece É um bug no crossfire Que tem que a tela Ficar preta Só que para você tirar Da tela preta Você precisa do que? De um scope Do scope da sniper Você vai Abre o scope A tela volta ao normal Só que como estamos De espectador Não temos como abrir O scope de sniper Então temos que Sair e entrar novamente Como diria Meu amigo Emmanuel Hernandes It's happening É meu camarada Mas já estamos voltando Relaxa Já estamos Não conhece essa tática O pessoal está falando Da sua tática agora Galera Assim A catrovão A catrovão É uma tática Milenar Aprendi com Um grande conhecido Da rapaziada Por enquanto Já 1x0 Para a equipe da Tim Larielinho Podendo agora Ver quem sabe O empate O que acontece Para quem conhece O couso Manja A tática do Olha o coxinha Rolando O que já levou o primeiro Vai pirando Isso daí é N4 Meu Deus do céu Ele vai pirando muito Deixou bem ralfado Não consegue a eliminação Acerta a bala Tiro limpa Ele agora conseguiu A segunda eliminação É um 2x1 Eu fico até com medo De botar na câmera dele Ele pegou o primeiro O coxa O segundo Ele pinou Demais Ele vai tentando Vim pelo meio Por enquanto 1x0 Para a sua equipe Mas vai Tendo dificuldade De conseguir mais eliminações O Dark está por ali Ele já entrou Tem atrás do bombeiro Ele não viu Pode tomar o coxa Conseguiu a eliminação De frente Ele manja De frente Ele manja Está ali atrás da caixa Ele ainda não viu Acabou tomando de lado O belotei a gazão Tudo igual Um para a equipe da Tim Larier Um para a equipe da Tim Paul É Ali a gente viu O exemplo Do que seria Um Akatrovan Só que com a M4 Akatrovan É aquela rajada Que você segura Vai matando E a cada eliminação Você tem que mandar O que o relâmpago Marquinhos manda Um Kachal Um Kachal Vai segurando o dedo Mantém o spray Mata Acaba conseguindo E está lá o Jake Já pescando com a NG Jake já pegou o primeiro Ele vai tentar Dar a cara ali no meio Só que tem lá na base Ele ainda não viu Ele vai fatiando Vai buscando mais uma eliminação 26 de HP Ele vai tentando dar a cara Ele vai tentando fatiar Ali pela varanda invertida Cravadinho Tem seu adversário Lá pela base O THG está lá do outro lado Será que ele vai tentar Será que ele vai tentar Ficar cravado Será que ele vai tentar Fazer eliminação Será que ele vai errar Ele vai dando a cara Vai olhando para a base De novo Naquele pixel Que normalmente o Dark marca O Dark dá Do outro lado O Dark já foi eliminado O Jake abre um Double Kill Avançar agora de Kratzão Vai tentando fazer um rush B No sucesso sozinho THzão consegue levar o Dornelas Ali na varanda Até tem o Jake cravado O Jake não acertou tiro Ele faz uma smokezinha Para tentar dificultar A visão Tem uma smoke ali pelo Fono Também nesse 3x4 Kratzão, THzão e Lucas Contra Sunset, Jake, Kiwi E o GD Vai tentando segurar Vai tentando avançar Agora o Lucas Fatiando Kratzão já foi eliminado Pelo Kiwi Sobrando apenas THzão e Lucas Ele vai tocando no Bomb Eita, Red Glitch é difícil Olha o THzão levando o Kiwi Acabou a bala Ele vai tentando trocar com o Sunset Já tá na parte de trás do Bomb Olha o Sunset levando o THzão Olha o Lucas Pegou varado no Red Shot Já viu o Jake na parte de baixo Conseguiu levar O Jake tá ralfado O Jake levou dois de Sniper já Será que o Jake consegue vir na pistolada Ele subiu na pistola Mas é o Lucas quem garante Um Triple Kill E leva dois para a equipe da Team Paul Um para a equipe da Team Hilarie Olha, Murilo Não existe Red Glitch difícil com 9A 9A Todo Red Glitch é possível É fácil, é tranquilo A rapaziada aí Falando Bastante da gente Falando Ah, os dois gordos ali Não sei o que Dois doentes Estamos bem até, né Eu tava gripado semana passada Me recuperei Não, eu ainda tô Você ainda tô Não, não tô Tô meio sofrido ainda É um doente e meio É um doente e meio Mas só que a gente É porque assim A gente é gordo Então já vale por dois Então seriam quatro doentes Como só metade de nós Tá ainda meio mal Então é um dois e meio E olha E olha a tentativa de pescada De novo do KNGzão Acabou errando O Jake pode tentar subir a rampinha O Jake tá ali pra tentar essa pescada Não, o Jake preferiu não jogar de sniper agora Já viu uma flechazinha Uma beriba rolando Parece que tem avançado ali pela varanda Dora nelas marcando fundo Kiwi GD É o GD quem faz essa marcação varanda Por enquanto 1x0 para a equipe Da Tim e Lari Lari Oh, oh, oh Vai avançando agora o GD Tem o KNG Pode tá naquele pixel da base Na flechinha Ele já viu o KNG KNG errou mais uma Olha que bala que o GD deu pra cima dele Vai tentando pegar na passagem do outro lado Vai tentando dar um pré-falezinho Ah, galera Só no aviar A galera tem que entender Que isso é uma Copa for Fã Vale tudo É, o pessoal falou Se o pessoal realmente Campeonato feio O pessoal apelando É o Campeonato de Versão, né Paulo Se alguém realmente acompanhasse O cenário competitivo Do Crossfire Internacional Como a gente às vezes Acaba tendo que acompanhar Ia ver como é que é A CFPL, filho Tá achando que é só A K47 normal M4 Tá bom Vai lá ver o Campeonato na China Pois é E olha a rajada do Lucas Já foi eliminado Sobrando apenas o THZ1 THZ1 sozinho Vai trocando Já viu o Sunset Lá na base GR Ele tem avançado Ele vai tentar pegar o primeiro de lado Acabando a bala Ele teve que olhar do outro lado Foi eliminado pelo Jake Ai, equipe da Tim e Lari Empata tudo Dois para a Tim e Lari Dois para a Tim Paul É, vai conseguindo pelo menos Deixar nessa igualdade Eu quero ver na hora realmente De enruchar De estourar um bomb site É, de Tentar puxar um B Tentar ir com tudo Num bomb site B Sabe que a equipe Da Tim Paul não tá avançando E olha só O Kratz E olha só o Kratzão Consegue a eliminação Acima do Jake Já abriram uma vantagem Kratzão Que tava tendo dificuldades Pra piscar Tava sendo um Soled Ali pelo Jake Naquele meio E agradecer ao Guizão Que mandou Eu gosto de balada Já Murilo show Meu Deus do céu E olha o Jake Fazendo a dupla eliminação O GD diminui a vantagem Nossa O KMG vai dando muita bala O GD garante um double Dark consegue levar o Kiwi O GD tá sozinho Vai ter que levar os outros três Pra conseguir Vencer esse round Conseguir essa Passagem à frente Do 3x2 Ele ali Essa ciborgue é linda demais Nossa senhora Ô coisa bonita Ô coisa bonita Meu irmão Qual que é a ciborgue? Não é essa ciborgue? Essa não é a ciborgue Essa é qual? Essa é a dragão Normal Tem a em chamas Que aqui tem o olhinho vermelho Que fica brilhando Fazendo desenhinho Nossa Mano então foi mal Eu errei Ele já vai tentar pegar Quem tá plantando Ele consegue a eliminação Mas tem lá no final O Dark Consegue a eliminação Qual é a M4 do Dark? Aparentemente é a ciborgue Ah agora pelo menos Aparentemente Não sei se é a outra Pelo menos alguma coisa Eu falei Ele que tem ciborgue 3x2 Para a equipe da Team Paul Vai abrir no KNG Vamos ver se ele consegue O pixel de novo Vamos ver se ele consegue Do pixel de novo Cratizão E pra galera que tá falando De WGL Pessoal que fala Tá forçando Tá querendo apelar Cara se você disputar Você pode disputar Com arma normal Com uma K47 normal A KCFS No final da semana passada Do mês passado Foram duas equipes De acesso Eles preferiram disputar Na regra rouba campo Então se você quer Jogar no WGL É um direito seu Só que é aquilo Não adianta depois Reclamar e falar Pô nós jogamos no WGL Perdeu um para 9 E aí no 14 É uma culpa Foi fã Vale tudo filho Mas a galera não entende Que é o seguinte Esse campeonato É pra ser diferente Dos padrões É pra ser diferente E por isso é divertido Não só de jogada A gente vê de narrar Isso é legal E olha o Dorneva Já levou o primeiro O Jake já consegue Emenda ação Nascimento do Lucas Olha o gratisão Seu eliminado pelo Jake Sobrando apenas o KNG Ele já pegou no avião No chão Foi pra tentar Engolir o Dark E diminuiu a vantagem Levando o Jake Olha a rajada Ele consegue levar o primeiro Seu companheiro ainda está Na minha base Minha vida Programa do governo Crossfariando Olha dando a volta O KNGzão Vai pela janelinha ali Pra tentar pegar alguém Desprevenido A princípio ninguém Por ali Ele já viu ele pela base Sunset tentando a pescar Acabou errando Consegue levar o segundo Mas olha o Dark Sobrando a viola Vai tentar levar o terceiro Agora o KNGzão Já foi eliminado O Dark mesmo machucado Consegue levar o Kiwi O GD está no coxinha maroto Vai pegar de lado O GD consegue a eliminação É meu amigo Tudo igual 3x3 O pessoal agora viu Que eu falei Ciborgue estão me zoando Normal E tamo junto Como eu falo Qualquer Na dúvida Achala a K-Dragão Ah mesmo Eu não tenho essa Eu não sei se eu tenho essa É que tem Tem Essa eu tenho? Tem Tem Ela é normal Mas Vai indo Teve gente aqui falando Que Paldino Irmão Prefiro o Gordox Vai lá e paga ele Pra narrar Eu prefiro Na realidade O que o pessoal Deu aquela olhada assim Murilo e falou Paldino parece o irmão Do Ayn Green Eu acho que o Ayn Green Que parece meu irmão É Vamos dizer assim Murilo não joga com o Asfari Galera Eu jogo Só que eu jogo Na tranquilidade A única coisa Que eu utilizo Eu tenho pouca bag Não comprei mais bag A única coisa que eu utilizo M4 Eu tenho a Haya Dragon Eu tenho a M4 Haya Dragon Eu uso uma M4 Uma K E uma WM Só Eu não ponho muita coisa Vip as vezes na bag É só pra ganhar um XP A mais Galera Você vê a movimentação Do Dark Agora nesse 2x3 Dark Gratizão Vem chegando ali Gratizão Já rajou Todo consegue levar o Jake Nesse 2x2 Agora Kiwi Tá avançado Da B Os jogadores podem tentar Vim nesse coxinha Na verdade Pela frente O Kiwi Que tá na coxinha A C4 Tá dropada Eles vão Pra pegar a C4 Agora o Kiwi Tá ali Nesse pixel Olhando Pra ver se não vão Dar a cara ali pelo fundo Já pegaram a C4 Gratizão Eles vão dando a volta Enquanto isso Vamos ver por onde anda a GD GD também veio por ali Os dois vão tentar Um coxo Os jogadores já rotacionaram Para o Bom Site A Já vão chegando Vai chegando Agora vão no jumpzinho Pessoal falando Que tá igual a Ranked Mas não tá tão diferente não For fun Você poder trazer tudo A Ranked é aquilo Ela começa com a K47 normal Perdeu 3x3 Seguida Vem tudo Caraca Mas vem tudo Essa marotada do Dark Pode dar bom Essa marotada do Dark Pode tá bom Mas ele não deu bom Kiwi Já viu Sobrando apenas o Gratizão Ele fica ali pela varanda Enquanto você vê o Kiwi O GD chegando ali Pela janelinha Gratizão Cravado na varanda Os jogadores de entrada Foram tentar engolir GD consegue a eliminação Enquanto o seu companheiro Chama no defuse A equipe da Team Lariê Passa a frente novamente 4x3 Em cima da Team Paul É isso Vou mudar meu nome também Para Murilo Showzão 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 Todo mundo botando Zão ali Agora vou botar Showzão também Nessa parada E olha o Dark Parece que vai ser Um rush B do sucesso Quem tá marcando por ali Tem o Jake lá dentro O Kiwi já foi eliminado O Jake já levou o primeiro Tentou marotar O Jake na passagem Vai cravar Agora tentou Puxou pistola Eu preciso dessa Deserte com mira Isso eu preciso de verdade Eu quero muito Já tem mais uma trocação Doronela Já foi eliminado O Jake ainda fica adentrando Cadê o backup? Sunset Tá pegando a passagem O GD tá vindo no coxinha Olha o Sunset pegando mais um GD pode pegar Já viu a bachada ali no cantinho O GD já sabe que tem ali Já vai descendo A Rabiola consegue Minhação mais óleo Tem a Gazão levando o GD O Dark já leva mais um Sobrando a pena do Sunset Ele está sozinho Fora ver a 9 contra 2 Já vai fazer aquela flecha tabelada Preparou a smoke Mas não fez Vai tentar vir no meio da 4 e 20 amarela No meio da 4 e 20 amarela Vai entrando Vai rajando O Dark consegue levar varado Tão disputado Quanto o primeiro lado No primeiro mapa Tudo igual 4 a 4 Quem consegue passar a frente Nesse segundo jogo Aí tá certo 4 a 4 Tudo igual O lado é resolvido E eu acredito que um rush bem Agora poderia resolver a situação Por parte da equipe da Team Paul E você vê a movimentação ali do Dark Vai tentando mais um rush ali Pra tentar garantir essa passada à frente A equipe da Team Paul Olha a rajada Doronela O primeiro Daquele gol O segundo era o Kratizão Agora pegando tudo Peitando tudo Levando dor nelas A marcação dessa B Tá complicado É o Jake novamente cravado Consegue a eliminação Já viu que a C4 caiu Vai cravar agora Pra ver se vai vir de baixo Ou vai vir de cima Quem tá por ali avançando Tem um por ali avançando É o Lucas Ele vai cravadinho Vai pegar aquele mínimo de pixel Enquanto isso O Karnetizão já levou o Sunset lá do outro lado O Jake foi dando a cara Podia tomar ali Na nuca pela janela Olha o 2x2 Mas o HP tá muito baixo Ele acaba errando a bala Ele vai ter que jogar Vai ter que brilhar Já viu na parte de cima Mais um QS O Lucas leva o Jake E o Dark leva o Kiwi Nesse primeiro lado A equipe da Team Paul Garante o 5x4 Será que teremos um déjà-vu Déjà-vu No primeiro mapa Vamos ver se eles vão conseguir Ter uma defesa Verter pra defesa E ter uma defesa mais sólida Conseguir realmente Fechar esse mapa E fechar um 2x0 Esse que é o detalhe Fechar um 2x0 Já garantir a sua vaga Pra final Esperando o Copa e o Warriors Pra ver quem que vai Enfrentar ela Mas o mapa Vem por parte Da equipe Da Ilá Agora Ilá Tem que fazer por onde? Tem que ir lá E meter louca Tem que o que? Tem que ir lá E ir e ir É isso aí Bom Essas piadas Cada dia estão piores A gente pede desculpa Às vezes Porque a gente realmente O nível às vezes Não é o que vocês gostariam Que tivesse Mas é o que tem pra hoje Sim Brincadeiras à parte E eu converso com ele Hoje Kiwi Vai ruxando ali no fundo Cravado com o GD E pode conseguir Quem sabe O round E já vai avançada do Kiwi Ele vai tentando Cravado Tem um Dark ali na escada Ele vai abrindo Mínimo de pixels Já não sei se viram Um Dark por ali O Dark vai dando a cara Na parte de baixo O Kiwi não viu Pode tomar bala na orelha O Jake já passou A flecha vem por cima Tira a foto aérea Dos jogadores Olha a rajada O GD já levou o primeiro Passou pra trás do trailer Pra ver se tem alguém Por ali Parece que vão vir pela janela Já viram o que tem Ali na base GR Olha o KNG levando Mais um Sunset Consegui a eliminação Já viram que tem Marana Trocação e frega do Jake Rajada cega Pra cima do Lucas É só pedrada GD e Dornelas Estão machucados O Dornelas já avançaram Na varanda Conseguiu pegar o Lucas Tem na varanda invertida Ele já viu por ali Vai no pré-fara E consegue tirar um pouquinho De HP Mas foi eliminado Sobrando Kratizão E THzão A flecha já vem por cima THzão tenta Vim pela varanda É o GD Ele fez uma biriba Ali a biriba Explodiu igual Carnaval É a rajada Olha na parte de baixo O Jake consegue levar Sobrando apenas o THzão Contra a três A rajada do Jake Entra seca A equipe da Tim Larié foi lá E fez Oh 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 E abriu 1x0 nesse vira 5x5 no agregado É Murilo E eles podem quem sabe Chamar a lua de cristal Brilha e faz sonhar Quem sabe com o título Na final Mas tá aí A equipe da Hilari Tentando realmente Mostrar que o jogo Não é feito só Para baixinhos Não é mesmo Olha o Jake avançando Você vê o Kiwi Jake pulando Igual uma perereca suicida Já passou ali Para a varanda invertida O Lucas que levou primeiro Levou o Santos Mas o Dornellas Já devolve a eliminação Dornellas vai rajando ali Vai tentando fazer eliminações Na B Não sei por onde anda Essa marcação na B Não sei por onde anda Essa marcação na B Ele já faz a entrada Vai tentando varar mais um por ali Parece que não tem ninguém por ali O Lucas já levou o Jake varado Olha o Kiwi levando mais um Olha o Kratizão levando o Kiwi Conseguiu levar no Dark GD Já faz a entrada Na segunda Kratizão Olha o KNG agora levando o Kiwi Sobrando 1x1 GD vs KNG Já foram esgotados KNG consegue A peitada violenta Saiu melhor nessa rajada E garantiu mais um round Para a equipe da Popol 1x1 nesse lado 6x4 Para a equipe da Team Pono vira E olha Murilo Eu vejo o jogo mais equilibrado Podendo ou não Pender Para a equipe Da Team Poo Poo Nossa velho Vou nem comentar isso E olha o KNGs vão fazendo Nação por cima do GD Jake A equipe da Team Poo Está querendo vencer O mapa da sua adversária De qualquer jeito TH já conseguiu levar o Dor nelas O Jake vem pelo fundo O Kiwi diminuiu a vantagem Levando o Dark É um 3x3 Agora na verdade Um 3x4 O KNG está só O fio da alma Kratizão consegue a eliminação Olha o KNG fazendo Mais uma eliminação Mesmo só Bora a viola Subindo apenas Sunset É o Sunset Ele puxa Sua desert Sunset Ele vem na pistola Sunset Ele já viu que passou Ali na direita Nossa senhora Que tijolada amigo Que tijolada Será que ele vai pegar Uma K47 no show Ele vai tentar fazer Essa pescada Chega na parte de baixo Ele consegue levar Ele já viu o Kratizão Ali na parte de cima Viu uma flecha Da cima dele Tem costas Ele recuou Ele recuou E tem costas Ele tentou uma bala É o TH que está No coxinha maroto Ele vem pulando Pereca suicida Ele vai cravando Já viu por ali Mas TH arranca a sua cabeça Como a princesa de Alice No País das Maravilhas E garante 2x1 Para a equipe da Team Poo 7x5 no agregado Vai se afastando É Muita gente aqui Realmente confundindo Um pouco os campeonatos Pode valer tudo Aqui Não é também Da quantidade de pessoas Que vai Tem gente falando Pô podia colocar uns 8x6x8 Calma aí É um forfão E também não vamos pegar pesado Vamos exagerar E a trocação já começa Já caiu o primeiro O Lucas já foi eliminado Olha o Dora nela Sendo eliminado de volta É o Kratizão Quem pegou Olha a descida do Kim Para tentar pegar um coxinha Já foi eliminado pelo Dark Tentativa ali do GD Pela varanda Tem na parte de baixo Tem no Bombe Agora que eles já viram Foi para trocar Tem do lado dele Sunset já faz um double kill Pode vir esse varanda costas No HP A equipe está na vantagem Mas o GD consegue levar TH1 Pode tentar um highlight Desse 1x2 O Jô já faz Que bala que ele deu para cima O primeiro O primeiro Double kill de TH1 A equipe da Team Paul Abre 3x1 Está numa vantagem Sensacional É, ele vai complicando a situação Por parte da equipe da Hilarie Que vai tendo De repente A sua história Com a xuxa manchada É, está difícil Mais um empata Mais dois Garante o GG A equipe da Team Paul A equipe da Team Hilarie Se quiser a classificação Para a grande final Dessa Copa Fofan 2.0 Em sua segunda edição No ano de 2017 Precisa fazer Uma sequência bonita De 5 rounds Agora para garantir O seu GG Lembrando que foi o mapa Que eles escolheram Eles jogaram no mapa Estação O mapa da equipe da Team Paul E conseguiram uma vitória boa Agora no seu mapa Está difícil Eles não estão sabendo Encaixar os rounds Perderam de 5x4 O primeiro lado Vão perdendo de 3x1 Nesse segundo lado Vai voar Biriba Vai voar Biriba Eles já vão no prefare KNG parece que está ali Na base de AR Está ali na parte de baixo Marotado na caixinha Eles vão fazendo a limpa Para ver se não tem Ninguém atrás das caixas Dentro do bombe Vai um olhando para a janela O Jake está com a C4 Jake vai fazendo o plant A treta foi plantada O Luca já tinha se eliminado É o Kratizão Kratizão vindo pela varanda E o KNGzão Estava atrás da caixa marotado CHGzão vindo pelo fundo Kratizão Olha o prefare Marotou Sancel Consegui a eliminação Você não tem a gazão Já derrubou Olha o Dark Derrubando mais um Olha o Jake derrubando o Dark Já foi eliminado Sobrando apenas o KNGzão Que está por ali Entrou no bombe Eliminado pelo Sunset Dessa vez o Sunset Jogou bonito Apesar do Jake ter morrido Ter 3x2 Para a equipe da Team Paul A equipe da Hilaria Hilaria faz o seu segundo round Chega a 6 7x6 no agregado Para a Team Paul Ela vai tentando buscar Vai tentando Tentar voltar ao jogo A equipe Da Hilaria vai tendo Uma certa dificuldade A equipe da Team Paul Está conseguindo Ter um mapa da Viúva Muito melhor Buscando um pouco mais As avançadas E tem jogador avançado ali O Jake pode acabar Sendo pego de lado Vai cravado Se entrar de costas agora Vai perder a sua ciborgue no chão Mas quando morre Não dropa E já pega a primeira eliminação Por ali O Kratos acaba sendo eliminado Logo nessa coisa Para o Kiwi O Kiwi já está por ali É um 4x4 Tem o KNG É o KNG que está lá dentro É o KNG que está lá dentro Ele está marotado Atrás da caixa Veio balavarado Para cima dele Do lado da orelha Vem mais balavarado A galera acha que ele não está por ali Enquanto o Kiwi vai trocando O Kiwi já passou direto Já foi eliminado de lado Sabe que tem mais um por ali Vai tentando garantir O double kill Tem dois Sunset levou na pistola 3x3 Tem costas agora que ele viu Mas foi eliminado Dornelos consegue levar Do outro lado o Lucas Ele sabe que tem no coxinha Olha o THGzão chegando Sunset acaba tirando na cara Porque ele já viu que é difícil Mas o THGzão estava do lado de fora Aí A equipe da Team Paul Garante o empate Garante o quarto round 4x2 Chamando o Defuse Está com o Map Point Para finalizar É isso Chamar para o terceiro mapa Essa é a questão Pode acabar chamando Um terceiro mapa E para a galera que está acompanhando O terceiro mapa Não é um mapa de escolha De desempate É um mapa aleatório Pode cair qualquer mapa Imagina Imagina na Copa Tem que lembrar essa frase Essa frase é a melhor Imagina na Copa É meu camarada E olha avançado do Santos Na verdade avançada Da equipe da Team Paul Vão abrindo rajadas De tudo quanto é lado O Kratzão consegue levar O primeiro Santos É time na vantagem Mas o THGzão já levou o dinheiro Que sobram apenas o Kiwi, Dornelos e Sunset A Beriba vem para cima dele Tem ali pelo meio Preparou uma flecha Acabou regoando Vamos ver por onde é O Dornelos Tentando segurar a galera Que vai avançando do fundo Tem o THGzão ali pelo meio Passou na mira O THGzão O Kiwi demorou para atirar Ele vem chegando ali Pela varanda Vai subir Vai subir na varanda Agora Ramon Ramon falou pior stream Ramon Normal né Cara sai Fecha stream aí É normal É normal Não está curtindo? Aquele momento Você tem duas mãos Acaba machucando elas O que você tem? Dornelos Meu Deus Cala sua boca Paldina E olha a rajada do Dornelos Conseguindo levar o Lucas Eu falei? Dornelos Olha o KNG Levou mais um A piada foi horrorosa A KNG levou mais um Sobrando apenas o Kiwi Ele contra dois Ele vai trocando Foi eliminado pelo THGzão E terminamos esse segundo mapa Meu amigo Paldina Nós vamos ser aleatório 10 a 6 Nós vamos O placar quase que se repete A primeira foi 10 a 5 Agora 10 a 6 Ver agora o que pode O que vai acontecer Qual será o mapa aleatório Existem N opções Sim Pode cair um mapa que a galera está acostumada Pode cair um mapa que ninguém joga direito Sim Filho vai ter que buscar tudo agora As duas equipes afinal não tem um quarto mapa É o terceiro e decisivo Pode finalizar nesse momento Qualquer uma das duas Tanto o Paul Quanto o Ilá Pois é meu camarada Estou ajeitando aqui As cositas Para darmos A continuidade A essa partidaça Tem gente querendo que caia um dos mapas da ranqueada Castelo Salvador É pode rolar A galera curte né Já vai pedir para a rapaziada dar aquele start Vai cair centro Vamos deixar Vai cair centro Certeza Se liga na centro Não vou esperar Agora até eu fiquei curioso Centro Centro Todo mundo deu gol Por enquanto o time Paul Centro Jogando o DGR Centro 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 Calma Centro 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 Estou curioso também Para cair A estação de novo Meu Deus do céu Caiu a estação de novo Caiu a estação de novo Vou perguntar para o senhor se vale repetir Vamos ver aqui se Não, não vai valer Não vai valer Já jogou esse mapa Os jogadores já estão saindo Não vai valer Eu também fiquei preocupado agora Aquilo, estação de novo não Sim, sim Eles vão tentar de novo Não tem problema Eles vão tentar de novo Enquanto eles ficam na tentativa Começa a random de novo Não é uma estação não Estação não Não pode Bom, vamos ficar na guarda agora Então assim, irmão Eu vou conversar com o The Production Começa a random de novo Não pode O mesmo mapa Está confirmando Aqui Com a Produção Eu acho Que é isso Estou confirmando aqui Os jogadores estão começando É, vai ter que mandar random de novo Ah, então dá beleza Então eles estão certos Então eles estão certos pelo menos É porque já jogou estação Mas vai cair centro Pessoal pedindo castelo Um cara Pessoal Refinaria Nossa Nunca joguei Sem nem Sem nem onde fica o compartimento de descarga Ó Vai dar bem, beleza Mas vamos lá Então vamos para o mapa Refinaria, rapaziada A equipe da Timpon Vai começar defendendo Ah, eu já joguei Eu já joguei Já joguei Já joguei Mas joguei Só tomei essa patada Mas isso eu joguei em outro modo Eu acho que foi Você não viu essa band não? Eu vi Foi excelente Essa tabelada para você mesmo Isso é selfie Isso é para tirar selfie E olha o GD levando o primeiro Donnellos já foi eliminado O Dark Consegue levar o Donnellos O dia que já daram uma bala Ali para cima do Dark Por enquanto Por enquanto Dura igual o Um mapa para cada Esse é o mapa Desempate da primeira semifinal Da Copa For Fan 2.0 Olha o Sunset vazando a pescarada Para cima do Lucas Tem a gazão Já consegue levar o GD Mas o Kill já fez eliminação Sobrando apenas ele Cratesão Sozinho contra a JQ E o Sunset Ele já faz uma flecha A trânsula já foi plantada No posto de gasolina Já foi plantada Ele vem chegando Ele vem rajando tudo Ele vem sem pressa Já pegou mais um por ali É rajada É rajada seca Double kill Só falta o Sunset A birimba O Sunset Captura ele na pokebola A equipe da Hilari Lari Oh 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 Abriu 1 a 0 Lembrando para a galera A premiação AK47 Soberana Permanente Tem mil reais De premiação Mas Entradas para o Cinco entradas Para o curso tático Brunão de Crossfire Rapaziada Buscando o título É meu camarada A galera está seca Avançada Vamos ver ele Dono Nelos Vai avançando ali Pela água Tem a smoke A 420 Subiu bonito Ali amarelada Jake Ele está com a C4 Tem trocação ali De tentativa de pescada Agora dos snipers Dos wetis snipers Já deixou a C6 Hoje é fácil Já deixou a C4 Da atrás Que ela é ravada Lá na frente Na hora que deu a cara Ele tirou a cara Dornela já está bem machucada Fazendo miribas ali por cima A minha dúvida Na refinaria Aquilo são dois bondes Ou é duas lojas Perto de dois O bagulho que parece Um posto de gasolina E olha o Canigê Já levando o Sunset São dois bondes É entraram por ali A rajada do GD Para igualar no 424 Mas olha o HP amigo Olha o HP amigo Kirin Vem chegando Vem pulando Igual a Pera Texaco Bora rasgar Texaco Da antiga Olha o Kill Fazendo a eliminação Vai ajudar o seu gombeiro Nesse 4x3 Aí ele por baixo O Dark pegou o primeiro Vai pegar mais um Costa double kill Meu Deus Olha o Pirenje Pirenje não Na verdade foi o Dibre Rolou um Dibre ali Um driblou o outro E os dois no final Ficaram sem a bola Tipo isso 2x2 2x2 A treta já foi plantada A GD vai fazendo a limpa O backup do Lucas Está vindo lá do outro lado Mas já foi espotado TH1 também vem vindo ali Por fora do posto Texaco Vai tentando trocar ali o Lucas É a rajada Para cima do Jake O Jake estava cravado ali Acabou não acertando o bala Já fizeram flash por cima O tempo vai passando TH1 Já passou direto Os dois jogadores Recuaram ali para o cantinho do bombe Olha a rajada O GD levou Sobrando apenas o Lucas A 9A agora Brilhante ali Vai tentando engolir O Jake ainda cravado Ele tomou para o GD de lado A equipe da Tinha e Lari Abre 2x0 Olha Murilo Já teve gente que mandou aqui Você que não quer fazer uma bang daquela Não quer errar desse jeito Já sabe que o campeão Vai ter direito Ao curso tático Brunão E aprenderá A fazer uma bang Sem esse defeito E não efeito Faz o curso do Brunão Que você vai ficar bom A gente pega aqui na refineria Os jogadores vão passando ali Próximo ao relógio Indo em direção ao Novo 7A Pegando ali no postinho Perto dos bondinhos Onde tem também Aquele tonel de gasolina Que eu esqueci o nome O tonel Olha o KNG agora fazendo Na solução do Sunset Jake tentando pegar de lado Mesma flecha por ali O TAC já levou mais um O Keele ainda levou um Mas o KNG consegue Na solução do Jake O Keele faz um double Já foi eliminado pelo KNG O KNG dentro do bombe Fez a limpa ali Ele ficou ali Levou mais um O KNG Se eu não me engano Foi um 4 Foi 4K do KNG ali A galera da equipe Da Team Pong Abre seu primeiro round 2x1 Para a equipe da Team Lari Lari Oh 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 Tá aí novamente Eles vão indo em direção Ao relógio Tentando buscar rapidamente Quem sabe o posto Os jogadores passando ali Perto da lixeira E vão tentando buscar O que eu não conheço No mapa né Posições Também Olha o THzão Levando o primeiro Já foi explotado Um ali no meio Olha a bala Que me deu pra cima Ele vai dando o prefáreo Ele tentando dar varada Na porta Ali da ponte Vai dando a volta A C4 dropada Do lado da lixeira Eles vão tentando avançar Preferir não deixar A C4 pra trás Pra poder fazer Um rush magnífico Seu companheiro Dornelas vai chegando Ali para a capitada A C4 Ao lado da lixeira De Compartimento de plástico Vai chegando O Sunset Preparando uma flechazinha Por cima 4x4 Jake Kill E Dornelas E Sunset Contra Lucas Dark Kratizão E THzão É cravado no bomb Pode ter Na esquerda É o Dark Que fica por ali Marotado O Dark Não vai dando a cara Fica no bondinho Esperando um tempo De certo De pegar Vou botar na câmera Dele Ele já foi eliminado Pelo Dornelas Vai chegando Agora o backup Num coxinha maroto THzão Levou o primeiro Já vai fazendo a flecha Por ali Vamos ver Por onde anda ele THzão Kratzão Os dois juntos Apenas o Lucas Pra segurar ele Do cantinho Os jogadores Estão vindo Pra cima dele Jake consegue a eliminação Ora Rajada do THzão Levou mais um Lucas vai passando Direto A vida Dornelas Que bala Pra cima dele Sobrando apenas o Kiwi O Kiwi Tá nesse 1x2 Ele sabe que tem O Lucas e o THzão Vivos O Lucas vem no jump Rajada Não para de atirar Shot E garante o segundo round De dois Para a equipe Da Hilary Lariê Dois para a equipe Da Paul É Tá aí Já consegue Deixar novamente Na situação de igualdade A gente vai vendo Agora o Kiwi Tentando Buscar caminho Vai indo em direção Acho que a ponte Se eu não estiver errado Enquanto o Dornelas Já fica a dor em Dark O Dornelas Já levou o caminho Mas ficou só a alma Ficou só a alma Ele vai tentando Dar prepara Ele vai tentando Dar balas ali No meio da smoke Vem biriba Se uma biriba Cair a 25 metros dele Ele já pode ser eliminado Ainda bem que era a flash Se a flash vier muito perto E bater nele Ele morre É Os jogadores que ficam ali Naquele postinho Você já pode perguntar Pra eles qualquer coisa Que eles sabem te responder Mas ali não é o Teixaco Mas pode ser o postinho Pois é E olha a rajada do Sunset O GD consegue a eliminação O Sunset conseguiu levar O Kratisão Sobrando apenas o Lucas E o Teixão Teixão tentando dar a volta Lucas marotado O Teixão já pegou O Pasta pro GD Consegue a eliminação O Lucas vai abrindo o pixel Para as que tem dentro Ali da porta Ele vai no cantinho Teixão Tentando vir pelo meio O Atleta foi plantado É um 3x2 Jake, Kiwi Sunset contra Lucas E Teixão Vai chegando o Teixão De um lado O Lucas do outro Teixão bateando Lucas tentando O Peixe O cara já viu o Kiwi Lá no final Vai tentando Só naquele cliquinho Só no controle de cliquinho Teixão vem chegando Mais próximo Ele vem tentando Diminar vantagem Tentando diminuir vantagem Eles vão chegando Perto do posto Do Teixaco Teixaco Vai avançando Tá atrás da caixa O Jake tá marotado Pode pegar o primeiro De lado Já pegou o primeiro Vai garantindo Double kill Mais um kill E papá A equipe da Tim Lari Lari Passa a frente Novamente 3x2 É 3x2 Muita gente ainda Na dúvida Falando de Pô vale tudo Não vale Cadê a WGL Se a gente for seguir Campeonatos oficiais Se for em buscar Acho que são poucos Os campeonatos Que se utiliza A K47 tradicional Como a CFS E a CFL Aqui no Brasil Na China por exemplo A CFPL Vale Personagem E qualquer arma É como se fosse Uma Copa For Fun Só que com jogadores Profissionais E quando chegam No Mundial Saindo da VIP Pra uma K normal Dão mais bala Do que a gente Aqui no Brasil Pois é E olha o GD Levando o Kratizão Sobrando apenas 3 jogadores Pela equipe da Tim Poo Em alguma dificuldade Vai tentando dar Prefara de Lucas Com um 40 TKP Tem pelo menos 2 ali atrás O Dark Tá tentando ajudar ele O Kennedy Tá lá do outro lado Eles vão tentando Dar bala O Kewi já consegue levar Sobrando apenas O Dark E o Lucas Lucas vai tentando Tirar a cara O Dark Foi ali pelo meio Vai trocar o Dark Já foi eliminado O Lucas Tá sozinho Fora Everalone Ele vai tentando Trocar de abdô De lado Levou o primeiro Mas foi eliminado Pelo GD A equipe da Tim Larié abre 4 a 2 Eu fico imaginando O seguinte Se a Tim Larié É o que? Tá O que você mandou O que você mandou A música? Eu fico imaginando Nossa que piada Então Eu fico imaginando A Tim Larié indo pra final E escolhendo Mapas diferenciados O bacana Eu acho que é disso É você realmente Trazer O ForFan Já que a Copa Permite que você utilize Várias armas Por que não trazer Vários mapas? Afinal aquilo O que não falta É uma certa quantidade De mapas Até mesmo Porque não Olho de Águia Olho de Águia Que já foi um mapa Competitivo Acabou saindo Do competitivo Pra quem é mais antigo Lembra O que o mapa Acabava tendo De vantagem Poderia trazer De novo Podia trazer Entrar ali de novo Trazer um Espanha Tem muita coisa Pra se jogar Eu vou ficar Aliás Se alguém me chamar Castelo Eu não Por que? Eu não aguento Mais jogar esse mapa É porque Eu vou jogar Ranqueada Eu só jogo Castelo E Salvador Não tem como E detalhe Molecada Vocês querem Ganhar Salvador De BL Ataca Pro A Filho Que bala Dornela Já consegue Pegar Vararo Por ali Aumenta a vantagem Num 4x2 Sobrando apenas O Lucas E o Dark Vai tentando trocar O Lucas Lucas consegue Eminação Do Jake Agora virou 3x2 Mas até ele Foi plantado Vamos 7b É tentativa de trocação Do Dark Já viu Dornelas Ali no canto Dornelas Ralfado Mas ainda assim Dá cara Agora ficou mais Ralfado ainda Ele consegue Eminação Diminu Para um 2x2 Mas Kiwi Sansad Dá um full HP Vai tentando Trocar de longe O Sansad Foi tomou Uma bala Ele contra Lucas Lucas contra ele Foi dar a volta Begou o Lucas De lado A equipe Da Hilari Hilari Oh 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 Abre um 5x2 Garante a passar da frente Vai tentando Abrir no máximo Que pode De vantagem Paldino E pode ampliar Ainda mais Já tem 5x2 Pode virar um 7x2 Então a situação De conforto É ainda maior Na hora do vira Para finalizar E garantir A sua vaga Para a final Enquanto isso Vendo Em busca Daquele armazém O bomb site Que opera A equipe Da Hilari É você viu o Lucas E o Kratizão lá Eu vou na câmera Do Kratizão Para ver Tem 3 marcando Copa o que? Copa for Fon E olha o dia Que ele vai no primeiro O GD já levou o segundo O KNG consegue Edmina o primeiro O Kratizão está ali Pelo cantinho O GD parece que pega O de lado Donelas entrou De lado Voltou Ainda ralfou Mas não eliminou O GD que eliminou 3x2 KNG ralfado Está longe Olha o TH Já chegou ali do lado No meio da smoke Vai trocando Consegue a primeira eliminação Diminuiu Para um 2x2 Enquanto ele chama Atenção de um lado O seu companheiro Vai chegando pelo outro Já imagina que tem ele no meio Já foi pegar o GD de costas Mesmo o ralfado Conseguiu a eliminação O Sunset dá sozinho O Sunset vai trocando Os dois estão ralfados Ele já levou o primeiro Já imaginava que vinha Pelo outro lado Já fez um pré-fari por ali Ele volta Vai tentar puxar Um recarregamento Será que puxa Defuso o THG O THG O THG vai tentando trocar Quem acertou a bola Primeiro o Sunset Consegue a eliminação E abre o sexto round 6x2 Para a equipe da Tim Larier Abrir um 7x2 Seria uma vantagem Espetacular né Seria uma Bela de uma vantagem Muita gente fala assim Pô a Copa Varvani Só puxa 9A E não tem Os caras não tem habilidade nenhuma A arma não atira sozinha E não mata sozinha Mesmo sendo boa Tendo praticamente nenhum Spray Não tendo recorre Vamos colocar assim Mas a arma não atira sozinha né É verdade Olha o GD Ele vai no primeiro Que já faz eliminação Para cima do segundo Sobrando apenas Lucas, Kratizão E THzão A trocação ali do Kratizão Ele já vai tentando Pegar para lá Dornelas já pegou THzão Tem dois ali engolindo ele Já foi eliminado Sobrando apenas o Lucas Meu Deus O Lucas está se sentindo depressivo Agora porque ele está sozinho Já viu o Dornelas passando Deu uma machucada Ele olha para o Bomb Ele fica olhando ali para o Bond O Bond está no meio da pista ali Para travancar Para dificultar a Dornelas Já tem uns três Chegando lá no outro Bomb Olha o Sancet engolindo Sancet consegue a eliminação Que vantagem boa Paldino Que a equipe da Tim Larier Abre 7x2 No primeiro lado Vira aí precisando de Dois para empatar E três para garantir o GG É tentar segurar três rounds Para conseguir fechar o jogo E garantir sua vaga na final E além de cantar Hilari Hilari E Tentar buscar uma música nova Já aproveitando o mapa Que é aquela famosa Para que todo mundo conhece E não olha para o lado Quem está passando É o Bond E o que não falta no mapa É Bond É Bond Tá tudo bem Vamos passar o batido Passar o batido É tão bonito de ver Todos de VIP Todo mundo tem uma VIP na bag Tem que colocar Eu tenho um monte Deve estar dando um monte XP Fih Eu nem olhei Mas deve estar dando um XP bonito Eu só quero assim Cara Eu coloco VIP em qualquer ponto Quem já me pegou Nas ranqueadas aí Eu não jogo de VIP Eu deixo ela na baga Eu deixo ela Ela é M14 na baga Por que eu coloco ela na baga? Primeiro round Eu vou de AK Namoralzinho Segundo também Terceiro Se eu já estou tomando Um 4x0 Fih Vamos para o tudo É tudo ou nada É M14 cantando Em tudo quanto é lugar Também tem aquele ponto Que as vezes o cara O cara do outro time puxa Eu não ligo Pode vir mano Pode vir de 9A para cima de mim Que aqui a bala canta A minha não canta não No máximo ela avança Uma dança para o lado Que eu não quero Ela dança torta Entendeu? Então pode pôr na tela Vamos tipo isso Vamos para o jogo Vamos para o tiro Borda e bomba Você vê a momentação De saída da base Agora Team Paul vs Team E Larié A equipe Da Team Larié Agora defendendo Precisa de apenas 2 rounds para Empatar e 3 para dar GG Você já viu o Dark Toma a granada Você já viu o Dark ali Tentando fazer aquela pescar na maruta Boa! KNG Boa! KNGzão Já viu o Jake ali no final Vai tentando varar Dark Cravado lá no final O Jake vai dando a cara no meio Vai só chamando a atenção Vai só pulando igual a galera Que a suicida O que fazer agora nessa defesa Para garantir logo o GG? Fica quieto esperar o time E o adversário vir para cima Acho que não há necessidade De querer de repente avançar Tentar finalizar rápido Deixa o time adversário vir O objetivo é deles Faz o jogo Tranquilo Garantiu Garantiu o empate E depois se inventa E olha o GG levando o primeiro Já levou o KNG Dornella vai trocando Gratizão já consegue levar o GG Aí equipe Ali de BL está toda machucada Apenas o THzão está full HP Dark vem tentando fazer umas mucle Para dificultar a visão Lucas já acaba recuando Eles vão tentar na volta Eles viram que ali é difícil Vão tentar dar a volta Olha o THzão levando o Kiwi Kiwi estava marotado Vamos ver por onde anda Jake Jake ainda ali pelo meio Tentando fazer a pescada Dark passou lá no final pulando Chamando a atenção dele Ele fica cravado Dornellas Marcando essa porta Sunset Parece que já viu que é por ali O Jake vai pulando De um lado para o outro Jake já fez biriba Já fez biriba Puxa a pistola O Jake consegue levar o primeiro Na pistola Tem mais dois alfados Se ele conseguir tentar Ele já viu Nossa que pescada do Jake Vai puxar a pistola Triple kill do Jake Sobrando apenas o Dark O Dark está sozinho Forever alone Vai cravar ele no cantinho Consegue levar o Jake Já viu que a C4 está por ali Dornellas vai tentar Está virando no back Dornellas sabe que a C4 está ali Sunset Cravado na parte de baixo Vai tentando caçar o Jake O Jake não Desculpa o Dark O Dark vai tentando fazer a pescada O Sunset ali embaixo Já viu o Dark na parte de cima Já pulou o Sunset Já está ali no cantinho O Sunset vai dando o prefare Vai dando o varado Vai como pode Dornellas O Sunset indo na parte de baixo Dornellas vai tentar dar a volta Imaginou que tinha dado a cara Vai agora em direção A C4 do Tiny O tempo vai acabando Ele fez uma flash por ali Vai tentar no VF Dornellas é o nome dele Garante uma eliminação Mas que triple kill do Jake Aí clima da Team Larié Abre o seu primeiro round Mais um empata Mais dois É GG Meu amigo Paldino É tá aí O Jake conseguindo três eliminações O Dornellas para finalizar o round Precisando agora de mais dois E é continuar com a narreção Para ver se está tudo certo Continuar com o que? Com a narreção Por que narreção, cara? É porque falaram que a narreção Está muito ruim Ah, entendi, entendi Estou tentando Entendi Olha a cravada do KNG Salve para a garra baseada Da narreção Tamo junto É nóis E a gazão Vá avançando devagarinho Tem o Dornellas ali na parte de dentro Ele vem devagar sem pressa E nenhuma Dornellas marotado Apenas ele, Dark e Kratizão Que fizeram eliminações até o momento Lucas Recuadinho Puxando a biriba KNG cravado Tentando fazer essa pescada inicial Ali na parte do meio Ele vai fatiando com o seu scoop Demora muito para fazer esse rush A equipe da Team Pool Sabe que está em dificuldades Vão avançando vagarosamente ali pelo meio KNG tentando essa pescada Tem o Dornellas na direita Seu companheiro está um pouquinho mais avançado Tem a gazão Ali no cantinho Vai dando a cara Enquanto o Dornellas vai dando o prefare Até o momento ninguém ralfado Ninguém ralfado O que foi, cara? Meu Deus Eu não vou nem falar nada Olha o Lucas Lucas estrifando De um lado para o outro Lucas vai dar a cara O Jake parece que está fazendo Essa marcação meio KNG Escada do KNG Para cima do Dornellas É o JD quem está segurando Já foi vindo na pelo Dark Por onde vem o back Quem é o back mais próximo? É cravado ali no meio Na passagem É o Sunset Quem está marotado ali Vai tentar pegar pelo menos Um ou dois de lado Mas também pode ser pego de lado A Smoke já apareceu por ali Tem que tomar cuidado A flecha já foi estourando na lomba É mais uma Smoke Meu Deus do céu Ele não viu Ele foi dentro do Baracá Conseguiu pegar a primeira Mas tem ali do lado do TH Ele volta Tem que recarregar Ele não consegue recarregar Conseguiu levar o KNG Mas já foi eliminado TH não consegue levar o Sunset O Jake já está fazendo Uma pescada da boca do Jake Olha o Q E agora levando mais um Kratizão está sozinho Vai tentando segurar a bomba Já viu o Jake chegando Já viu o Dodo do lado Vai trocando Eliminou E não está tão ralpado O Jake vem na pistola Meu Deus O Jake está além da 6 Barra 1 O menino Jake Chama a Defuse Abre 2 a 0 Para a equipe da Team Lariê Está com o match point O ponto da classificação Para a final, Paldino Está aí match point Nas mãos da equipe da Lariê Quem sabe prolongando ainda mais O reinado da Xuxa E seus baixinhos Manda um salve para o rapazão Que está assistindo E também, inclusive Para a nossa amiga aqui Da Onzone TV Rapazada que dá todo esse apoio Todo esse suporte Tudo possível Agora no Jake Tentando fazer pescada por ali Mas não tem nada Apenas o muro Que já caiu E não é o muro de Berlim Não é E olha a entrada Já vamos preparando as smokers Quem está marcando por lá É a passagem Eu acho que é o Sunset O Sunset marcando a passagem É o Jake já levou o primeiro O Kratizão já conseguiu Na soma o Jake O que já fez ele na soma Na soma do Kratizão Olha o 3x4 Já passaram ali Para trás do posto O Sunset não viu Já viu o Darkie passando Errou Já viu mais um A Nintendo non-scope Errou de novo Saiu pulando O Lucas já conseguiu Na soma do kill E o RGB já sendo Na soma do Darkie Sobrando apenas Dornellas e Sunset O Sunset leva o primeiro Dornellas e o segundo O Lucas está sozinho Será que pinta um highlight Do Lucas para cima dos dois Essa 9A vai ter que brilhar Essa 9A vai ter que brilhar Os dois vão dando a cara por lá Ele foi eliminado Belo Dornellas GG no primeiro jogo Meu amigo Paldino A equipe Da Team Hilarie Já vou até passar Para a próxima aqui Eu vou botar a final Team Hilarie Tá aí a Team Hilarie Conseguindo Deu uma travada A nossa pá Team Hilarie Conseguindo Aí a sua vaga Para a final Mas não foi Nenhuma vaga Fácil de ser conquistada Teve aí Uma certa dificuldade 2x1 No placar Apesar de agora Nesse último mapa Ter feito Uma bela De uma vantagem 7x2 No primeiro half E depois ter fechado Com 3x0 10x2 Uma goleada Que consegue A equipe da Hilarie Dar essa avançada Tranquilo E muita gente Falando da narração De peso Que é gordo É difícil Realmente Ser gordo É muito difícil Uma vez que Quando a gente Senta no lugar A gente ocupa Um espaço e meio Ou dois Isso é uma verdade Rapaziada Primeiro jogo Foi para o saco A gente vai Para um rápido intervalo E volta E volta com um jogaço Entre a equipe da Copa Contra a equipe da Warriors Warriors Eu não sei falar isso Guerreiros Copa Versus Warriors Warriors Você pode falar Warriors Você pode falar Warriors Mano vamos fazer Pique brasileiro Copa E Warriors Vamos ter o jogo Copa E Warriors Daqui a pouco A gente volta Não saiam Daí uns 5 Quase 10 minutinhos De intervalo Só para a gente Ajeitar outra sala E começar a segunda semifinal Já já a gente volta Tamo junto